. 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 O que é o que é o que é? Nodê 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 Quatro milhares. Não te engane com vocês. Concordo com você. E aí não é gafou. Vamos lá! Vamos fazer uma liça motivação. Mocivoisão! Que é uma liça, e fica. Vamos, aqui você é um esporte. Todo isso. Sim. Não, é um esporte. Mas, eu tenho um esporte. Não é um esporte. Mas é extraordinário. Você quer dizer que é um esporte. Não tem um esporte. Como eu salto no economia? E como eu falo, eu falo. É um pouco mais... Como é o UL do Caralha? É um dos e um dos anos. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre o que é o atualпри rooms. Eu falo sobre ele. O que é o que é o que é? Sou velhoso, mas eu tenho uma pessoa que me escondeu meu. Mas você pode para ajudar você no entanto? Você viveu como um Xinjante? Claro. Mas com tuas um ressentimento que você現ia no entanto, einen entanto não reconheciado, mas esse conhecimento que eu falo muito bem. O que você quer saber. Você quer você falar com quem você está aqui? Obrigado. 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 O que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? E o que eu sou, o que eu soube, eu soube mais fácil do que eu não vou fazer. E o que eu soube é que eu soube, é que você não sabe se falar com alguma coisa, mas se não fosse um cara e se não fosse um cara que estava comendo. Mas quando eu soube, ele foi um dos dados dos dados. Foi um dos dados. Ele falou que ele foi um dos dados. E a questão, quando eu soube, ele foi uma das pessoas que estão vindo no país, O que é o que é? O que é o que é o que é? Mas quem não ganha? Pode não pegar. Vá em casa. Não pode ver quando ele vai. Não diga. Não diga. Não diga. Não diga. Você tem aqui. Eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui. Se torna muito de acontecer Você está mesmo como além Você está brilhantado fora fora do injuries porque diga tudo não é 말씀 você está aqui Você quer que seja obrigado você iria fala Fala Quinto Eu vou falar aqui, olha aí, eu vou falar aqui, olha aí. O que é? O nome é Reisard. Reisard é um homem. Há que é o mundo ralde. Estão aqui nos amigos aí já. Há que é o cara? Há que é ralde? Por quê? Você entende, mas que você diz. A menino... Código fazia que passou por um palestiniê em um palestinê... Mas ele tem uma palestina em palestina. Mas o palestino fazia quando dizemos... Como é que a gente fez o alfa? Falou pelo teu prazer em fazer fazer isso... Não deixei nada com essa palestina. Pai do que estareia, depois não Braqueira. Não deixei. Não deixei lá안undinho com palestina. O que eu deixei a palestina? Ele pegou em palestina. A palestina tem palestina. Então, o valor de qualquer situação é melhor garantir essa criação. . 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? Isso não lhe dá. Dá-se. 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 Como é que você vê que você está fazendo? Se eu não falo aqui, o cara, no Facebook... 고 no canal. Você foi arranjo? Eu já estou fazendo alguma coisa. Você não... Como é o que você sente? Como é que você sente? Não... Eu não cumpre que você... Mas o que você ainda tem aqui? É porque o cara não tem a chance de chegar ao passado. Nunca antes de chegar ao segundo lugar. Ele tem um programa que faz oxigênio. Ele tem um programa que faz o 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 que faz. Em comunidade, em comunidade em comunidade, em comunidade em comunidade. Em comunidade, nós falhamos o que faz o que faz. Mas falhamos, mas falhamos. Nós falhamos com o que faz. um 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 Cuidado. O que é o que é o que é? E aí, o que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Quem é que vocês se sentem? A gente coloca o que você faz isso? Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso mesmo. Isso é algo que temos que fazer isso. Nós não temos que fazer isso. Nós não temos que fazer isso. Isso é isso. O que nós temos? Esse é o que eu estou com uma coisa. Isso é muito bom. Fim nunca foi realizado, mas não existe. Mas não é necessário. Vocês, professor, você não vai ficar a sua carreira. Você não vai ficar ao meu trabalho. Você vai fazer isso. Você vai ficar a minha família por você. Você vai ficar pra vocês e eu não vou ficar a sua carreira. Eu andei não tentei o que foi. Dê-me. Você não vai chegar. Quando você me psychologist demônio e fez isso, eu já tinha passado. Eu não me mandei Why? Muito obrigado. O corpo distingue, o corpo distingue, a capacidade de assaltar uma espécie de função, o corpo distingue na área de acolha, a capacidade de arranjar com facilidade e a ampla habilidade. O corpo distingue uma espécie de barro padrão na área de ferramenta. O corpo distingue na área da área de ferramenta de cómo se criega pressionada. Olhe, 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 olhe. Vou ele não O que é que vocês acham, é que eles criam? Os municípios e jovens estão aqui? Sim. Os municípios têm um dos homens, mas não podem ficar com os homens. O que é isso? Os homens ficam aqui. Os homens. Os homens são atidos? Os homens já estão indo para ficar com os homens. Os homens não ficam com os homens. Eles ficam com os homens em um homens. Os homens não ficam com os homens. Os homens ficam com os homens. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Ela é uma caine, mas ela não é uma caine. Você não é uma caine. Ela é uma caine, ou ela é uma caine. Ela é uma caine, mas ela não é uma caine. Porque você não está ligado bem. Mas se tivermos sשות de agora,渡uremos aqui para você. Olha aí. Ela é uma caine. Você não vai adicionar um jeito para as culpando? Não, ela é uma caine, ela é uma caine. Não é uma caine. Não é uma caine. Não tem uma cão. Você está conseguindo falar com os motivos que você não assiste. Ou pelo problema do que eu que eu comecei com, você não conseguisse. Vocês têm um trabalho Rouxam, eu tenho um dos. Estou pra quê? O que você sabe? Você quer ou você quer? Você quer ou você quer? Você quer ou você quer? Na questão da mais que você quer? Ainda assim... Essa é a sua cultura ou a poderia ter para a qual? Por causa da arte? É... É uma vez que eu acho que a對啊 temcorada... Não é pra fazer alguma coisa que eu sei. Ou é uma coisa que eu acho. Porque na área, eu ainda não acredito que elas falam sobre a arte da arte. Porque a gente não acredita que a gente tem aqui. Trabalha com aępça, ação de ruba dena, really a este hoje A familiarização? Não, não, não. Seупra o senhor. Ele disse que vocês começaram por cima. Você vai chegar com ele e escreveu aqui no fios de irmão, e nos sangra e diziência. Estão me arrumada! Não me esqueça. Não me esqueça. Temos, claro, dois anos atrás. prêmio O que é o que é o que é? E a questão do que é? A questão do doméstico. Eu estou falando do doméstico e do ser um alimento do doméstico. A alimento do doméstico. Mas o doméstico tem uma grande coisa para ele? Ele é um alimento. Ela é um alimento. O doméstico, pelo menos o alimento. O doméstico, é um alimento do bairro. A alimento do bairro. Ela é um alimento do som. Ela é um alimento. E se torna a alimento. Eu acho que ele não conseguiu fazer. Esqueci o que ele teve. A gente faz muito bem. A gente acaba fazendo uma coisa. Porta-se, ele começou em uma raça. Há dois perfis, talvez esse perfis. E assim ficou colocado. Fui, a pessoa não faz isso. Mas não parece. A gente pode forçar um. Há um, eu sei. Por que eu estou fazendo uma raça. Não? Porque vai ficar muito frente. Não? Há coisas? Não, não tenho. Você não é quebra a comunidade. A comunidade é um grande. Não, é que você vai falar. Vamos fazer o que eles falam. Mas não é que tuve que não tenha sido. Mas você vê que esses homens aqui tem mal. Isso é bom, mas ele faz um bom trabalho. Mas ele não acha que ele gostou de fazer muito. Eles falam que ele gostou de fazer muito bom. Mas eles não conseguem ser mais que ele gostou do mundo. E aí Agora, você vê que está quente. Você tem que estará com 20 anos. Ele não está com 20 anos. 20 anos é trabalho. 20 anos antes de dar uma hora. 20 anos antes de dar uma hora. Ele está com essa coisa. Não é? Tudo bem, então o que é que você está fazendo? Ele está fazendo uma dasas de química. Ele está fazendo uma dasas de química. Ele está fazendo uma dasas de química. mas ele não conseguiu fazer o ato. Então, o que ele quer dizer? Que não fique aqui, o que ele não fique mais fácil. Ele não vai ficar com ele. Ele vai ficar com ele com ele e com ele. Ele vai ficar com ele e com ele. Ele vai ficar com ele. O meu irmão, eu estou no futeio. Todos nós estamos em um lugar de ir. Nós estamos em um lugar de ir. Mas não falo, não falo, não falo, não falo, não falo, não falo, não falo. O que eu acho que não falo, não falo. Minha. O que eu falo, todo mundo se conhece em tecnologia. E essas informações que eu falo aqui, não falo? E não falo. Não falo, não falo. Não falo, eu falo. Se você não tem um problema, não é? Não. O que é isso? Então você vai agir? esse é o alheio é o alheio e o alheio e a gente não pode alheio e é assim é que ele tem aqui e o alheio e agora eu, a gente que estava no Brasil e a gente que estava no Brasil e a gente chegou a fazer uma situação e a gente que estava no Brasil nós não estamos aqui a gente que estava no Brasil e a gente que estava no Brasil Ana da rua Que o alheio O alheio Com o alheio Ele se tornou Ela ia Na ele Ela se tornou essa a gente E não era Foi o mais A gente vai para a sua clíada Você investiu velho? Não quero todo vídeo. Vocês investem em 5 anos. Eles investem na grande geração. Eles investem em risas, portais, mas bem indo sobre a vida이에요. Então essas coisas aquiomedinhas muito segundinho, que isso vai muitodro, a prazer com ele. Isso vai envolodar großes também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL